Aleluia, Aleluia Tudo a Ti, Jesus consagro Tudo, tudo deixarei resoluto Mais submisso sempre a Ti Eu seguirei Tudo deixarei Tudo entregarei Só a Ti, Jesus bendito Tudo entregarei Tudo a Ti, Jesus consagro Pois eu sinto o Seu amor Transformar a minha vida E meu coração, Senhor Tudo deixarei Tudo, tudo entregarei Só a Ti, Jesus bendito Tudo, tudo entregarei Tudo, tudo a Ti, Jesus consagro Que alegria Paz perfeita Paz completa Glória, glória Glória, glória ao Salvador Glória, glória ao Senhor Tudo, tudo a Ti, Jesus Tudo, tudo entregarei Tudo, tudo entregarei Tudo, tudo a Ti, Jesus Tudo, tudo entregarei Tudo, tudo entregarei Glória, glória ao Senhor 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 Glória ao Senhor